A esperança na nossa terra, as portas que abriu a trio, nunca mais liguem as terra. Que bonito que seria se tivesse em contenção, os homens não se santavam e davam-se com irmãos. Então me dá a liberdade, que brilhou para nós um dia, se tivesse em contenção então, que bonito que seria. Deram-me um trago de abril, cheirando a primavera, eu ia não sei para onde, encontrei não sei quem era. Que bonito que seria se tivesse em contenção, os homens não se santavam e davam-se com irmãos. Merda-me um trago de abril, que brilhou para nós um dia, se tivesse em contenção então, que bonito que seria. Que bonito que seria se tivesse em contenção, os homens não se santavam e davam-se com irmãos. Os homens não se santavam e davam-se com irmãos. É tão e tão e verdade, que brilhou para nós um dia, se tivesse em contenção então, Que bonito que seria se tivesse em contenção então, que bonito que seria. Aplausos Obrigada.